Bem amigos do Dicas do Papai, estamos aqui de volta para o primeiro confronto da semifinal. Ruggs Natural Care vs Mami Poco Super Seca. Vamos só lembrar rapidinho. A Ruggs Natural Care levou a melhor sobre a Pampers Super Sec e a Personal. E a Mami Poco bateu a Ruggs Tripla Proteção e a Pompom. Vamos começar nossa semifinal. De um lado Ruggs Natural Care e do outro Mami Poco Super Seca e a Pita o Juiz. Então vamos ver quem leva a melhor. Olha, eu conheço bem as duas fraldas e elas tem um volume de jogo bem parecido, absorvendo bem as infiltrações. Para mim é uma ligeira vantagem da Mami Poco. Sei não, hein? Agora vamos ver o que o Juiz vai falar. É meus amigos, que duelo emocionante. E deu Mami Poco! E com esse resultado, a Mami Poco, que se classificou para a final, pega o vencedor entre Ruggs Supreme Care e Babysack Premium. Fique ligado!